Galera, se liga na super montagem dessa super configuração que nós montamos especial em parceria com o AMD. Eu tenho aqui hoje um processador Ryzen 7 2700X, só que não qualquer versão, é a comemorativa. Assim como toda essa máquina aqui, nós estamos comemorando os 50 anos de AMD. É isso mesmo, a nossa AMD é 50 anos agora aí, ó, palmas pra AMD, ó. Estamos montando uma configuração Gold Edition AMD com o Ryzen 7 2700X, processador lançamento deles agora, que na verdade ele já lançou um bom tempo no mercado, mas é uma edição especial agora, de aniversário, com a assinatura da Lisa Su em cima do processador. E além disso, também temos um outro componente Gold Special Edition, que tá até escondidinho, é uma RX 590 também, Gold Edition, da Sapphire, modelo Nitro, esse modelo lindão que vocês vão conferir já já nessa configuração aqui. Aí você deve estar perguntando, Junior, é só isso que tem de especial nessa máquina? Ela é uma máquina AMD de aniversário Gold Edition de 50 anos? Até um trava-língua aqui? Não! Essa máquina aqui nós estamos enviando para o nosso mais novo parceiro Scorpion Gamer. Nosso parceiro lá de Foz do Iguaçu, que já tem algumas peças e equipamentos que ele pegou junto com a gente aqui em parceria, ele pediu pra gente mandar uma máquina pra ele, porque ele tem uma surpresa com essa máquina aqui, mas não é uma surpresa pra gente, é uma surpresa pra vocês. Então pra você que quer saber qual a surpresa que o Scorpion tem, não esquece de clicar no link na descrição e também aqui no cards, que eu tô deixando pra vocês no canal do Scorpion. Então corre no canal dele e confere a surpresa que ele guardou pra vocês. Agora vem comigo e vamos conferir em detalhes essa super configuração que nós montamos aqui no site. Galera, como eu já mencionei pra vocês, o processador é um AMD Ryzen, tá? Edição comemorativa de 50 anos, Gold Edition, um Ryzen 7 2700X. Esse processador, ele possui 8 núcleos reais, 16 threads no total, com clock bem legal e já acompanha cooler box. Mas esse modelo em específico aqui, a gente colocou um sistema de refrigeração especial. Temos aqui o sistema Pichal Gaming Aqua de 240mm, instalado aqui junto com duas ventoinhas Pichal Gaming modelo Wave, que você tem o controle dos LEDs RGB e deixando a máquina com a característica e as cores que você quiser aí na sua configuração. Para suportar esse processador, a placa-mãe escolhida foi uma Asus TUF X470 Plus Gaming. Uma placa-mãe com temática militar, componentes de primeira qualidade, também com certificação militar e sistemas de LED RGB. Ou seja, você pode controlar pelo Aura Sync os LEDs da placa-mãe, deixando eles com as temáticas do restante do hardware. Eu, particularmente, deixaria tudo dourado, que é uma máquina de edição comemorativa da AMD de 50 anos, Gold Edition. Deixaria tudo amarelinho, que eu acho que vai combinar com o setup. Na memória RAM foi colocado 16GB de memória dividido em dois pentes, são dois pentes T-Force de 8GB a 2666MHz. O modelo específico é Team Group T-Force Delta R com LEDs RGB, como o nome já diz, e a dissipação dela é toda na cor preta. Vale lembrar que os LEDs dessa memória são extremamente bonitos e totalmente configuráveis. O que não poderia faltar, que é o que realmente vai rodar os nossos jogos, é a placa de vídeo. E eu tenho aqui a RX 590 de 8GB de memória. Esse modelo específico aqui é a edição comemorativa também, é a AMD de 50 anos, Gold Edition. Então eu tenho aqui as informações dela falando na parte de cima, mas o sistema de refrigeração já é conhecido por vocês. É um Sapphire Nitro, que tem uma dissipação sensacional, com duas ventoinhas, que possuem sistema passivo até certa temperatura. A partir de certa temperatura, ela ativa as ventoinhas e bota pra quebrar na refrigeração. E vale lembrar que essa placa de vídeo possui também um backplate metálico na parte de trás, acompanhando toda a temática dourada da placa de vídeo e do sistema de refrigeração dela. Então fica realmente uma estética bem bacana dentro da máquina. Antes da gente continuar aqui com a configuração, vale lembrar que vai ter uma surpresa especial pra vocês no canal do Scorpion Gamer. Então confere o link lá embaixo e também aqui no cards, que vai ter uma super surpresa pra vocês. Então eu acho que vale a pena você conferir. Na verdade, antes assiste até o final do vídeo. Assiste até o final do vídeo, deixe seu like, seu favorito, seu comentário lá embaixo. Aí você vai no canal do Scorpion, beleza? Vamos falar do SSD agora. Agora, o SSD é um Delta Force de 250 GB na cor branca e esse SSD aqui possui LEDs RGB também. Então é um SSD que dá uma estética bem legal, além de ter um ótimo desempenho. É um SSD da marca T-Force, muito top, super recomendado e vocês já viram inclusive a análise dele aqui no canal. Para assegurar toda essa configuração, a fonte utilizada aqui foi uma CX 650W. Essa fonte tem uma ótima certificação já, possui PFC ativo e pode ser ligada diretamente na tomada. Você não precisa se preocupar, que é uma fonte de extrema qualidade e vai suportar totalmente o kit, assim como futuros upgrades. E a nossa parte estética aqui fica com o nosso magnífico, que inclusive saiu review aqui no canal. Se você não conferiu, eu tô deixando lá no cards e também na descrição. Pichal Game Seraf. Essa belezinha de gabinete aqui, que hoje eu deixei ele na cor amarela, pra combinar com toda a configuração. Eu modifiquei a cor ali no controlezinho, mas ele possui LEDs RGB. Pra equipar ainda esse Pichal Game Seraf, que tem pés e o cover laterais em vidros, eu coloquei mais 5 ventoinhas Pichal Game Wave. Duas delas nós estamos utilizando no radiador de 240mm do Aqua 240 da Pichal. Duas delas na parte de cima e mais uma na parte de trás. E uma delas na parte de trás. E vale lembrar que todas as 5 ventoinhas nós ligamos junto com as 3 ventoinhas que já acompanham o gabinete, tudo no mesmo controlador. Ou seja, a ventoinha Pichal Game Wave é controlada pelo mesmo controle do Pichal Game Seraf. E você pode controlar junto com as ventoinhas que já acompanham o gabinete. Então esse gabinete aqui hoje, no total, ele está com 8 ventoinhas de 120mm. E mesmo assim, ó, tá super silencioso, mas super bem refrigerado. Então essa máquina aqui é a configuração que nós vamos levar pra nosso parceiro Scorpion, tá? Ele vai receber essa máquina aqui lá na casa dele. E ele vai divulgar pra você a surpresa que ele tem. Não sei o que ele vai perguntar. Ou sei, não sei. Deixe seu like, seu favorito. Corre no canal do Scorpion lá. E se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Pra ver mais vídeos como esse. Análise, unboxing, review e gameplays aqui também no nosso canal. Assim como vídeos de Pichal responde. Então, nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima.